Bom dia aí pessoal, mais uma pesca aqui no Alfeite e com os meus amigos, não digam até o que é, dizem eles Bom dia pessoal, mais uma pesca aqui no Al... Então caralho, estás-me a imitar? Mais uma pesca aqui no Alfeite Onde saem douradas, chargos e douradas... Não sei tudo, é bailas, é revolos, é douradas, é tudo Quantos mais likes, mais peixe? Toma, esta é nova, quantos mais likes, mais peixe? Quantos mais likes, mais peixe, é pessoal? Bom, agora vou-vos mostrar aí o pessoal que vai à pesca com a gente E aqui está o nosso amigo Pedro Mais velho, o gajo com mais sabedoria E eles não podem vir sem mim Mais doido, mais doido Aqui está o Sr. Ratão O homem que ninguém gosta de falar com ele Vocês são fodidos Aqui o Joel Aqui o Joel O Sr. Paulo Como é que é Sr. Paulo, tudo bem? Como é que é para além? 5 estrelas Tudo dá-me a nada? Está tudo tranquilo É hoje? Vamos matar umas burrinhas É? Vamos lá ver então Aqui as máquinas Olha aqui o resto do pessoal Como é que é? Bom dia ou não? É hoje que a gente vai matar umas? Mais ou menos assim Bom dia aí? Como é que é? Bom dia É hoje É hoje que a gente vai apanhar uns javali daqueles É hoje que a gente vai apanhar uns javali daqueles Eu tenho que a vir matá-los O Ratão é o aldrabão O Ratão é o pior Tem um cheiro a lingueirão que nem se pode Vai lá vai Parece bacalhau O que é que é que ele faz? É hoje que é a vida 30 Tem um espalhos aí Vem lá vai filme lá ali Aquele pode ser que ele vai pegar O empate que eu disse O Beja fez Viste como é que o Beja faz? Parece um índio Parece um índio arrumar, pegar isso, meia pagaio a sério A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL